Senhor Ronaldo Léo, amado mestre, meu amigo, meu irmão, companheiro, também conhecido como meu bom senhor. Eu vivo muito agradecido por essas maneiras várias de se dirigir a mim. Obrigado, mestre. Isso é uma coisa que muito me envaidece, uma pessoa com a sua incapacidade artística. Uma pessoa com a sua garganta, porque o que o senhor bebe, o galhão com o pico, é aprendiz. É eu! É isso, é eu! Eu vou dizer para o senhor uma coisa, o senhor viver 100 anos, não vou esquecer aquela garrafinha que o senhor enxugou em 10 minutos em Belo Horizonte. Uma inteira. Passa, mestre, mas eu não estava só, hein? O senhor não fez outra coisa, não sei isso. Eu não estava só. Passa! Me diga, como morreu Sansão? O quê? O Sansão? Morto! Pelo amor de Deus, ó. Não, ele não. Tão forte, tão forte. Eu sei, eu sei, fortíssimo. O relato bíblico diz que certa vez, sozinho, abateu mil homens. Não é nada. O abenço me confessou, amantíssimo, que o grande sonho dele era enfrentar sozinho o arrastão ali em Ipanema. Era o sonho dele. Sozinho, não queria pegar o arrastão ali em Ipanema, ó. Com rádio de pilha no ouvido, ó. Brigando com o arrastão. Sansão. E agora morro. Eu acho que eu não me fiz entender. Não, fez. Não digas mais nada. Não digas mais nada. O Sansão, a quem me refiro, usava cabelos longos, apóstata. É verdade que, meu irmão, ele fazia o tipo de metaleiro, né? Mas era só jeitão. Sua última paixão foi da Lila. Bom, nesse ponto, a gente tem que concordar. Ele era muito boludo. Mulherengo. Era uma coisa. Mas o moço, gente. Essa vez, ele enfrentou um leão. Mulherengo. É verdade. Aliás, você sabe que a semana passada eu comentei com ele. Falei, olha, esse negócio de enfrentar leão está dando até cadeia. Ele morreu há mais de três mil anos. Teria sido pisoteado por dinossauros. Eu não devia mais olhar o da grande crápula das alterosas. Sansão morreu. Ex, ex, ex. Capitãe! Capitãe! É a nossa belissagem jurássico, guru. Sansão morreu asfixiado. Um crime passional cometido por Dalila. Aquele infame. Quer dizer que se aleou, vou dizer que se aleou. Não, não, não. Você me deu pra mim. Pode ir. Sansão morreu esmagado entre as colunas do templo do deus Dagon que ele fez desmoronar com sua força descomunal fornecida pelo deus Jeová. Coisa que qualquer lacraia saberia responder. Este é o Sansão da sabedoria. É um gigante intelectual. Queria ter um filho assim. E o marido é assim. Mas a senhora não era meu. Sabe o que eu observei? Que o senhor está amiodado. Entanto, entanto. Eu diria mais. O senhor está, está amimador. Entanto, entanto. O senhor está, está, está amidalóico. Ah, bonito. Pelé. É o seguinte, o Sansão vai melhorar, entende? O Sansão, o seu filho não ganhou em mim. Eu sei que o senhor ia tomar a posse. Não, de maneira boa. Está apenas usufruindo um pouco desse ané-rambomê. Ah, o senhor coloca. Eu nem sabia que eu tinha isso mesmo. Não. Ah, o senhor. Não, não. Ah, o senhor. Obrigado.